Sou o Bruno Guerreiro pro blog Futebol Coisa Séria Semana 15 da NFL Vamos começar com um jogão aqui Houston, Texas vs Indianapolis Colts Na casa dos Colts, hein? Andrew Luck errando esse passe E dando nas mãos do Allen Só teve o trabalho de se deslocar Pra um lado e pro outro e entrar na endzone Touchdown, meus amigos Touchdown Mas agora nosso próximo lance a seguir O Andrew Luck conseguiu acertar Exatamente Exatamente o Knicks Recepção fantástica Até aí 14x7 Só que os Texans precisavam Desse touchdown pra ir pro Thais Só que erraram no último minuto Camisa 21 fez essa interceptação Colts 17, Texans 10 Green Bay, Patchers vs Buffalo Bills Do Aaron Rodgers Patchers, um dos melhores times da temporada NFL 2014 Porém não conseguiu passar Pela defesa dos Bills Não conseguiu passar principalmente com esse paint Recepção do camisa Número 11 Cruzou o campo inteiro Mais especificamente 75 jadas Pra esse touchdown Maravilhoso Amantes da NFL Vamos concordar que esse touchdown Foi do caralho Essa recepção do Brown Estabilizou um Estabilizou outro Só foi parar na defesa Ali no 38 Mas linha de 10 jadas Pra endzone Agora essa interceptação Estranha, cara Pegou na cabeça do jogador Da defesa Ali, ó E ninguém segurou Camisa número 30 Não, ó Opa Vamos aqui, amigo Não, vamos mais pra frente Parando na 50 jadas Bills 21, Packers 13 E os Ravens pegaram os Jaguars Agora na semana 15 Um jogo que não pontuou muito Mas teve esse lance lindo, cara O Daniel Stewart conseguiu bloquear esse paint E correu pra touchdown Não é sempre que a gente vê isso nos jogos, né? Muito difícil um bloqueio de um paint Mas esse passe também do Joe Fleco pro Daniels Pra confirmar a vitória aí dos Baltimores 20, Jaguars 12 Pois é Steelers vs Falcons Os Falcons perderam em casa, rapaz Com esse Com o Ryan fazendo esse passe errado aí O Hister 17 pegando Correndo o campo Quase metade do campo, né? Pra fazer esse touchdown O cara deve ser brasileiro Sambou, ó Sambando pra lá Sambando pra cá Passou pra Passou Endzone Ainda teve direito A sambinha na cara da sociedade Como é que é, rapaz Olha lá A like Michael Jackson Isso aí Agora essa linda corrida do Bell aí Que correu 13 jardas, né? Pra touchdown Falcons 20 Steelers 27 Jogo polêmico em Nova York Redskins vs New York Giants Os Redskins quiseram e falaram que isso foi touchdown Só que o juiz não deu touchdown E pra mim também não foi touchdown Pelo seguinte A hora que ele pega a bola O cotovela dele bate fora, rapaz Mas como todo bom jogo de futebol O tempo fechou, né, amigo? E aí teve empurra-empurra Teve briga, discussão Mas tudo controlado Tudo em ordem E não foi touchdown Depois desse fake paint aí, ó Com essa bola mal recebida Pelo número 81 E um flamble Recuperado pelo Nova York Logo em seguida A Elon Manning Fazendo os Jus, né? A família Manning Do Peyton também Fazendo esse touchdown Redskins 24 Redskins 13 Oclor Riders vs Kaiser Chips Joguinho bom, joguinho bom No terceiro, quarto Três touchdowns dos Chips Jogo tranquilo pra eles Esse paint aí, ó Com o Thomas recebendo essa bola E correndo 81 jadas pra touchdown Incrível Outro touchdown maravilhoso Dessa semana 15 aí, ó Dos Kaiser Chips Certo? E Kaiser Chips dominaram, né? Como eu falei Três touchdowns no terceiro e quarto Agora com esse aí, ó Davis touchdown com essa corrida Chips 31 Riders 13 Panthers vs Buccaneers Pois é Primeiro lance aí Da partida aí, ó A recepção do McCoy McCow Sei lá Esses caras tem um nome Tão complicado pra gente falar Que... Mas enfim Touchdown é maravilhoso Recepção ótima E esse... Essa é a recepção do Anderson aí Também dos Panthers, né? Final Panthers 19 Buccaneers 17 Tchau